Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Capital Natural. Esta semana nós vamos retomar um tema de que já tratamos aqui em outras oportunidades e que muitos consideram um dos pilares para conquistar mudanças e nos tornar uma sociedade de pessoas que convivem entre si e com o meio de uma forma mais harmônica e justa. Vamos falar hoje sobre o conceito de cultura de paz que em 2000 foi alçado pela ONU através da Unesco como um movimento mundial e um dos pilares da sua atuação. E desmistificar algumas ideias equivocadas que acham que cultura de paz é uma situação passiva, de ausência de conflitos ou de diversidade, quando é justamente o contrário. Para falar então de cultura de paz e como ela se manifesta em nosso dia a dia, estamos recebendo hoje Carmen Silvia Carvalho, mestre em Psicologia da Aprendizagem e do Desenvolvimento Humano pela USP e professora da Palas Atena. E Regina Melhor e consultora que atua em projetos centrados em valores, sustentabilidade e cultura de paz e professora de ética e responsabilidade corporativa da FGV e coordenadora da Mind Educa. Bom, eu vou começar já perguntando para vocês o que é a cultura de paz. Regina? É bastante importante a gente compreender que paz é um valor humano universal. E ninguém precisa fazer nenhum curso para compreender o que é isso. E é um valor universal porque diz respeito à possibilidade de uma convivência harmônica em que as pessoas, de alguma forma, se sintam confortáveis em relação ao seu ambiente e naquilo que estão fazendo. Então, paz é um ponto de partida e por isso é um valor. Cultura de paz é exatamente o ponto de chegada. E é muito perigoso quando a gente coloca um valor como um ponto de chegada, uma meta a ser atingida. Porque aí você pode simplesmente resolver jogar uma bomba no vizinho antes que ele jogue uma bomba em você para você sustentar a paz. E isso acontece quando a paz se torna um objetivo. A paz é um princípio, é um valor. E um valor que se enraíza no respeito pelas diferenças. Então, essa sensação de que uma cultura de paz é aquele ambiente em que todo mundo fala no mesmo tom, todo mundo gosta das mesmas coisas, todo mundo age da mesma forma. Esse é um dos maiores equívocos que se pode cometer nesta compreensão. Se a paz é um valor universal, que se enraíza no respeito pelas diferenças, uma cultura de paz, então, é um ambiente onde essas diferenças têm condição de se aproximarem. E seguramente haverá conflitos. E uma cultura de paz, então, ela não corresponde a um ambiente de ausência de conflitos, e sim a um ambiente onde existe a gestão dos conflitos da melhor forma. E aí sim a gente está falando da possibilidade humana de conviver com a diversidade. E esse hoje é um desafio extremamente atual. Qualquer pessoa hoje, plugada na internet, com o seu celular, ou convivendo no supermercado, ela está diante de um cotidiano onde a perspectiva global, onde as diferenças estão muito próximas. E talvez a gente ainda não tenha disponível todos os instrumentos para lidar com isso. E a partir daí, quer dizer, como é que isso se desenvolve? Essas referências, elas são muito importantes, Gandhi, Mandela, porque encontraram mecanismos apropriados para aquele cenário, para lidar com eles de uma forma inteligente, criativa, transformadora e benéfica. Eu acho que aí a gente está falando de quatro características bastante importantes numa atuação. Repita, por favor. Inteligente, somos seres humanos dotados de múltiplas inteligentes. Extremamente criativa, porque nenhum dos dois replicou algum modelo que já existisse como referência. E esse é um outro requisito muito importante. As circunstâncias não se repetem. É transformador, porque consegue acomodar aquele cenário de uma outra maneira. Só que tudo isso encaminhado para uma perspectiva benéfica. E a gente tem dito com muita ênfase que a grande novidade a respeito da noção de ser humano que vem se transformando ao longo deste início de século XXI é que nós sempre nos compreendemos como seres inteligentes, criativos e transformadores. E está na hora agora de agregar o benéfico. Trazemos um potencial inteligente, ético e benéfico. E isso a gente tem hoje, através das neurociências, uma série de evidências a esse respeito. Mas é preciso desenvolver essa natureza de inteligência. Então, estas referências, como Gandhi, como Mandela, elas não devem ser observadas como modelos a serem replicados. Mas sim como possibilidades de trajetórias possíveis de serem realizadas em ambientes de extrema adversidade encontrando encaminhamento de soluções que conduziram a algum tipo de resultado que é positivo e que ao mesmo tempo é benéfico e que não replica modelos sobre os quais nós já sabemos de antemão quais serão os resultados. E a gente está vivendo um cenário dessa natureza onde muita coisa está se repetindo e que a gente gostaria que não estivesse. Então, é aí que eu já vou começar indo para essa área. Quer dizer, a cultura de paz não é evitar o conflito, ser passiva. Eu falei isso logo na abertura. Mas existe um ponto, e te pergunto qual é este ponto, que já é entendido como uma violência. E aí a conversa já não é mais em cultura de paz. Violência é tudo aquilo que promove algum tipo de sofrimento. E a gente vê isso, por exemplo, nas escolas. O bullying não é uma brincadeira, é uma violência, porque promove sofrimento. Uma outra questão bastante importante, que às vezes a gente não se dá conta no nosso cotidiano, é que a gente vem confundindo esforço com sofrimento. Então, muitas vezes na escola a gente aprende que o sofrimento é algo natural de ser promovido. Quando na realidade o que a escola tinha que promover é o esforço daqueles estudantes, para que eles se empenhem em função de um propósito, daquilo que eles almejam, dos seus objetivos, dos seus sonhos. É só olhar para um atleta, por exemplo. Ele se empenha, se esforça, morre de dor no corpo, mas faz aquilo de uma forma feliz. A violência está diretamente ligada a esta perspectiva de sofrimento. Uma ação que produza algum tipo de sofrimento, seja em si mesmo, seja em uma outra pessoa, no mínimo ela é uma ação a ser evitada. E quando eu digo no mínimo, porque essa é a hora da gente acionar as nossas múltiplas inteligências e tentar encontrar, então, outras formas de lidar com aquela circunstância. E este é um exercício hoje que está sendo altamente demandado e necessário. Vamos fazer uma pausa para até pegar o fôlego, mas a gente volta já já, não saia daí. Estamos de volta com o Capital Natural, que hoje fala sobre cultura de paz. Estamos conversando com a Carmen Silvia Carvalho, professora da Palas Atena, e com a consultora Regina Melhore. Eu queria deixar um pouquinho claro, Carmen, já vi que você vai seguir nessa linha, mas se você puder colocar um pouco na sua fala, como é que então não ser passivo? Porque diante de um conflito, diante de um desacordo de ideias, desacordo de ideias que podem ser violentas, como é que a gente pode manter uma cultura de paz? Eu acho que o que a Regina colocou é muito importante, porque as pessoas imaginam que a paz é a ausência de conflito. E o conflito é inerente às relações humanas, pela própria diversidade de pensamento, de interesses, de desejo, na medida em que o que eu desejo ou o que eu necessito entra em confronto com o que você deseja ou necessita, existe um conflito. Então, sempre os conflitos vão existir e eles não são ruins, eles são promotores de desenvolvimento, inclusive. A questão é você não saber resolver o conflito de uma forma não violenta. Aí é que você entra na violência. Então, a violência é a resolução, é a não resolução de um conflito e a imposição, na busca de resolvê-lo, da dor, do sofrimento para o outro. Então, a educação emocional é uma das coisas que eu tenho trabalhado muito na ONG, onde eu trabalho, com 300 crianças, porque eles não sabem resolver os conflitos de uma forma não violenta. Até porque a relação que eles têm de memória, inclusive, é que muitas vezes é resolvido de forma violenta. Exatamente. Culturalmente, as pessoas costumam resolver. Elas resolvem pela exclusão, elas resolvem pela ameaça, elas resolvem no grito, eles resolvem também no tapa, às vezes na mordida. Na bala, na peixeira. Na bala, na peixeira. Então, o trabalho que eu tenho feito de educação emocional e resolução de conflitos de uma forma não violenta passa pela aprendizagem da escuta do outro, da escuta de si mesmo, quer dizer, o que eu estou sentindo, o que me mobilizou, e daí a escuta do outro, quer dizer, o que o outro está sentindo e o que mobilizou o outro. E daí a gente vai conversando. Não quem está certo e quem está errado, quem é culpado e quem é inocente, mas o que é que, em determinado ponto, eu poderia ter feito para que não houvesse o restante. Quer dizer, que a história pudesse ser outra. E sempre converso com eles numa situação de aprendizagem para as próximas situações. Converso muito com os pequenos, especialmente com os jovens, porque eu digo, olha, esta aprendizagem aqui é o teu laboratório, porque quando você estiver lá no mundo, lá no mundão, lá fora, alguém vai mexer com a tua menina, alguém que usou drogas vai provocar uma situação. e se você não souber conhecer o teu sentimento, controlar o teu sentimento, não souber lidar com esta situação de uma forma não violenta, é onde acontecem os grandes problemas e tanta morte de adolescentes como a gente vê na sociedade. A gente pode ver as crianças como uma forma de, visto o estado que estamos hoje, e o pouco trabalho, pouco digo na minha percepção, mas o pouco trabalho que se tem na busca e no cuidado de cultura de paz, que as crianças continuam sendo aquela ideia de ser o futuro, faz toda a diferença hoje a gente trabalhar isso nas escolas e dar atenção para essa educação emocional, faz toda a diferença que a gente educa essas crianças dessa forma? Sem sombra de dúvida, porque isso é um aprendizado. A gente aprende modelos, modelos de vida, modelos de relacionamento, formas de se posicionar no mundo e é muito simples e muito fácil reconhecer a violência quando ela vem explícita. A gente está vivendo um momento agora de ataques terroristas, de vazamentos terríveis, matando os rios brasileiros, o Rio Doce, chegando no oceano. Então, observar estas circunstâncias é muito simples reconhecê-las como atos de violência ou atos que promovam destruição ou sofrimento. Mas existe uma outra faceta que também é muito importante. A gente costuma chamar de clube do bonzinho, que é um bando de gente extremamente bem intencionada, mas que por uma profunda dificuldade de conseguir enxergar o outro como um ser humano integral, que tem os seus pontos de vista, que tem também as suas dificuldades, acaba se enraizando em pontos de vista próprios e começam a acreditar que sabem o que é bom para todo mundo. E a gente já sabe no que isso vai dar. Então, eu já vi, por exemplo, grupos extremamente bem intencionados, extremamente acolhedores, com um discurso amorosíssimo e que, de repente, se fecham, porque começam a acreditar que o mundo não vai compreendê-los, o mundo não os compreende. E isso vai criando um modelo excludente, perigosíssimo, que cria um grupo de eleitos que sabe, então, praticar esta paz, esse respeito, estes valores, como se o resto da humanidade não tivesse a menor condição de alcançá-los. E é exatamente a partir de um ponto de vista como esse, que pode ficar restrito a este grupinho, mas que pode também dar origem a um radicalismo extremo como a gente vem assistindo no Estado Islâmico, onde existe também um grupo de pessoas que acredita, que sabe o que é bom para todo mundo, que se vê como um grupo de eleitos e que acredita que o que está fazendo é em benefício da humanidade. Então, toda vez em que algo que é benéfico se traduz em algo bom, porque o que é bom para mim é diferente do que é bom para você, o bom, ele é excludente, ele é particular, ele é circunstancial. E o benéfico é universal, é coletivo. E quando a gente se tranca numa perspectiva daquilo que eu acredito que seja bom, eu acabei de romper com qualquer possibilidade de cultura de paz, por mais magnânima que seja o meu comportamento. Mas isso merece uma repetição mais uma vez, porque essa é uma definição muito importante. Quer dizer, o bom é para mim, o benéfico é para todos. E não necessariamente o bom para mim, o benéfico é para todo mundo. Eu lembro de uma discussão em faculdade, professor de filosofia, que levou todo mundo à loucura, porque se falava de uma tribo no continente africano, que quando nasce uma menina, eles creem que a colheita vai ser péssima e tem que matar a menina na fogueira. Não sei nem se isso é fato, ou se isso foi apenas uma invenção do professor para não deixar loucos. Mas é aquela coisa, a cultura ocidental, as leis universais de direitos, isso e aquilo, chega lá e fala, vocês estão errados. Mas para eles, é certeza absoluta que eles vão morrer de fome porque a colheita acabou. Se nascer uma menina, e a bebê, e o direito da bebê, e o direito da mãe, eu sou da turma que está tudo errado. Está errado, não pode estar errado. Mas entra-se num conflito do que é... Aí eu já não sei nem mais te dizer o que é o bom e o benéfico. Agora confundi tudo. Isso que você trouxe é um dos desafios daquilo que eu me referia ainda há pouco sobre essa perspectiva global. Esse povo, essa cultura, viveu desta forma, de uma maneira isolada, provavelmente, durante muito tempo. E, de repente, trombou, então, com uma outra cultura, com outras pessoas que vivem de outra forma, que acreditam em outras coisas. E isso não pode ser uma trombada. Isso precisa ser um encontro. E é possível, neste encontro, você mesclar o que existe de melhor em ambas as partes. Então, é parar de dividir o mundo em mocinhos e bandidos, em certos e errados, e perceber o que é que a gente poderia, de alguma forma, integrar, aproximar. Sem sombra de dúvida, e essa é uma discussão bastante intensa que vem acontecendo, determinados hábitos culturais, eles não podem ser mantidos simplesmente porque são parte de uma tradição cultural. Toda vez que eu participo de grupos ou de projetos envolvendo cultura de uma forma mais ampla, a gente discute isso. Por exemplo, você tem hoje determinadas músicas extremamente populares, mas que não são nem um pouco adequadas para uma garotinha de seis ou oito anos cantar ou dançar. Porque isso acaba denegrindo a sua própria condição de criança. Mas existe aquela coisa que é cultura. Exatamente. esta música, ela vai ser mantida para estas crianças só porque é uma manifestação cultural? Então, a cultura, ela está à parte de uma perspectiva de valores? Não, não está. Então, isso é algo que está sendo altamente desafiador quando a gente está falando de uma cultura de paz. Não é um vale-tudo. Não é o respeito à diversidade, não é simplesmente ah, eu sou assim e agora me aguentem. Me respeitem porque eu sou assim. Não, esse eu sou assim tem uma pergunta na sequência que é, ok, esse seu jeito de ser, no que ele contribui para o bem comum? Espera aí que nós vamos seguir com esta conversa. Um segundinho, Carmen, que a gente vai continuar essa conversa, mas daqui a pouquinho um rápido intervalo e é rápido mesmo. Estamos de volta com o Capital Natural que hoje fala sobre cultura de paz. Estão conosco neste debate a Carmen Silvia Carvalho, professora da Palas Atena e a consultora Regina Melhore. Quando a gente fala de cultura de paz, quer dizer, a gente pode ter isso dentro de casa, dentro de uma comunidade, mas tomar uma proporção tão grande que a ONU passou a ter um posicionamento com relação a isso e eu queria entender de vocês como é que isso aconteceu na ONU, Unesco e como é que esse posicionamento, por que que esse posicionamento é importante? Eu acho que como a Regina estava colocando no primeiro bloco, a humanidade hoje tem uma dimensão que é global e os desafios de se conviver desta forma onde as economias estão interrelacionadas, as culturas são misturadas e se intercambiam, onde os interesses são globais e não mais locais, pede que a humanidade aprenda a lidar com esse desafio de uma forma inédita, que nunca teve que lidar antes e por isso precisa de um pensamento que seja entre nações e não mais localizado em cada um dos países ou em cada grupo. Se coloque em pauta, que se dê um norte, que se defina, precisa um pouquinho mais de organização. Isso, que a discussão, o diálogo e as resoluções sejam um consenso e o diálogo entre todas as nações, porque o problema é global e não local. Definitivamente. Regina, o que acontece nesse momento? Foi no ano 2000 que a ONU decretou. e o que acontece a partir daí? A partir dessa aspiração de uma década com foco na cultura de paz, a proposta foi a de exercitar possibilidades para se construir uma trajetória a partir destes princípios que norteiam a cultura de paz. E o primeiro deles diz respeito a esse entendimento da unidade na diversidade. Quer dizer, o que é que nos une e o que é que nos diferencia e como é que a gente consegue estabelecer um ponto de equilíbrio em relação a isso. Nós chegamos ao final do século XX tendo uma leitura bastante maniqueísta do mundo em que existia uma guerra fria ou existia um polo capitalista ou um polo de esquerda e a gente está vendo que os modelos estão se dissolvendo. Não faz mais sentido hoje você sob o ponto de vista político se posicionar como de esquerda ou de direita. A gente tem questões macro que são muito mais amplas e que não se reduzem a isso. Então, sair destes posicionamentos de branco ou preto de certo e de errado isso é extremamente desafiador. talvez o não-benéfico e o benéfico fosse a melhor forma de ver isso. Exatamente. E como ninguém tem isso pronto ninguém tem uma solução na gaveta a década da cultura de paz ela tem como grande proposta esta perspectiva de construir mecanismos de possibilidades de aplicação de um exercício que é absolutamente novo que não faz parte do cotidiano das pessoas e nem fazia parte das preocupações das lideranças ou das organizações ou das nações não estava na pauta e se tornou algo bastante relevante. Sem sombra de dúvida a gente teve ao longo desse período algumas questões que chamaram muito a atenção para esta demanda de uma cultura de possibilidade de entendimento as questões ambientais toda a perspectiva da sustentabilidade quer dizer que bom se todo mundo aí fechar a torneira apagar a luz e jogar seu lixo ok mas se a humanidade inteira não se entender a respeito de questões muito mais complexas do que isso o que está em risco é a própria sobrevivência da humanidade então existem hoje categorias de desafios que precisam ser explicitados inclusive para as gerações que estão chegando porque sem sombra de dúvida a nossa geração é uma geração que fez o anúncio dessa necessidade mas nós não temos os mecanismos necessários e muitas vezes não temos nem as estruturas de pensamento necessárias para promover soluções nessa direção eu trabalho bastante não só na educação formal com crianças com jovens mas também com adultos com executivos com projetos empresariais e existe uma profunda dificuldade tanto na gestão pública como na governança corporativa de conduzir modelos de promover processos que de fato sejam harmônicos e isso não é tão simplista no sentido de você simplesmente culpar alguém por alguma coisa existe aí uma responsabilidade compartilhada e essa é uma outra característica muito importante dessa perspectiva da cultura de paz o que tem de prático que de repente a gente possa citar nem sei se existe fatos olha no ano tal aconteceu tal coisa tomou-se essa providência desta forma uma reunião foi feita mas a gente tem alguma coisa que a gente possa citar a partir de 2000 que tenha sido interessante alguma prática importante que de repente dê um bom resultado nós tivemos todos os encontros de meio ambiente agora mesmo está havendo aí mais um encontro da cúpula para discutir as questões ambientais numa perspectiva global tivemos os manifestos de busca de metas comuns em relação por exemplo as questões de meio ambiente o controle da como é que fala das emissões de gás acho que temos aí várias Regina que mais que você quando a gente fala de cultura de paz imediatamente a palavra paz remete a conflito conflito remete no geral da população a violência física alguma coisa mas o meio ambiente ele pode levar ao sofrimento ele pode né não sendo cuidado a falta a fome o desabrigo enfim quer dizer e é um pensamento muito mais coletivo quando se coloca o meio ambiente em pauta sem sobra de dúvida não há como desvincular essa perspectiva da cultura de paz de uma profunda mudança nos processos educacionais nós não temos uma escola voltada para uma abrangência integradora ou num reconhecimento da diversidade toda a nossa tendência sob o ponto de vista educativo é sempre de um currículo único de uma abordagem única então a pessoa passa 5, 10, 8, 20 anos se ela passar por um processo até o ensino superior aprendendo a se diferenciar do outro e também aprendendo de que existe um único ponto de vista a ser validado e uma das imensas contribuições dessa perspectiva e desse trabalho da Unesco centrado na cultura de paz são todas as abordagens voltadas para a transdisciplinaridade este movimento de reconhecimento de que não existe um único ponto de vista a partir do qual eu posso julgar ou conhecer todos os demais isso é transdisciplinar Regina agora quando a gente fala de cultura de paz um dos grandes conflitos ou os grandes conflitos no mundo muitas vezes rodeiam as religiões e a cultura de paz ela é ecumênica não há uma religião temos líderes religiosos que já fazem parte desta cultura de paz como é que estamos aí na linha de religião nesse sentido o Brasil tem experiências extremamente inovadoras e significativas parênteses para aquele comercial que passa na televisão que eu acho uma graça mostrando várias religiões falando Deus é isso Deus é aquilo tem espaço para todo mundo exatamente e aquilo que acontece por exemplo no Brasil em relação às religiões eu acredito que deveria acontecer em relação às torcidas de futebol por exemplo não tem sentido as torcidas se matarem pelo contrário deveria ter quase uma gratidão pela existência do outro time senão não tinha jogo isso que eu falei obrigada mas se não existiu um outro eu faço gol em quem meu querido exatamente uma das coisas vai jogar com a Alemanha toda hora vai tomar 7 a 1 para ou São Paulo agora que vocês vão essa abordagem de uma perspectiva de valores que transcende religiões ou culturas específicas essa é uma movimentação bastante importante porque tendo ou não uma religião as pessoas sempre tem valores as religiões são ambientes em que esses valores podem ser praticados exemplificados exemplificados pode acontecer uma imensa reflexão a respeito o Papa Francisco causa isso e Dalai Lama e aqui no Brasil nós temos lideranças em diferentes tradições culturais e religiosas que estão empenhadíssimos em participar desses grupos interreligiosos com este foco o foco de um entendimento de uma aproximação e sem sombra de dúvida esse é um grande exercício de unidade na diversidade se eu acredito em um Deus e você acredite em outro Deus isso não pode ser uma fronteira que nos separa pelo contrário a cultura de paz nos ensina que limite não é a linha que nos distancia e sim o ponto onde a gente se encontra quer dizer este é o território onde eu transito este é o território por onde você transita e neste lugar aqui a gente se encontra e talvez a gente tenha algo de interessante para aprender mutuamente este exercício ele ressignifica o exercício de poder e a cultura de paz ela traz uma dimensão prática extremamente relevante e ela só se concretiza quando estas outras questões se tornam relevantes também então mais uma vez falar da cultura de paz não é falar de um bando de gente falando baixo dando as mãos exatamente nós estamos falando de uma ação extremamente competente transformadora que está revisitando modelos sobre os quais a gente já tem a segurança de que eles não funcionam e portanto não mereceriam ser replicados o programa capital natural desta semana vai ficar por aqui mas na semana que vem nós vamos continuar falando sobre a cultura de paz eu agradeço por hora a presença das nossas convidadas Carmen Silvia Carvalho professora da Palas Atena e a Regina Melhore consultora em projetos centrados em valores sustentabilidade e cultura de paz e eu convido você a continuar conectado conosco acesse a nossa página no Facebook eu sou a Marina Machado até o próximo programa e aí eu sou a Marina Machado e aí eu sou a Marina Machado eu sou a Marina Machado e aí eu sou a Marina Machado e aí eu sou a Marina Machado